Amém. Boa tarde a todos que nos acompanham das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e pelo canal do YouTube. Peço que você já deixe seu like, compartilhe, visualize, comente os nossos vídeos para que possamos ter um maior alcance de pessoas. Para que mais pessoas possam saborear e tomar posse da graça de Deus nas nossas vidas. Amém. Colocamos na intenção do Santo Terço da Divina Misericórdia, pedido pelo fim da pandemia, colocando todas as famílias enlutadas de uma forma particular. Eu apresento aqui a família Almeida. Rezamos também pelo descanso do seu José Oswaldo Viana Almeida. E pedimos também por todos os enfermos acometidos pela Covid-19 e por outras enfermidades. Seja bem-vinda, Maria Rosali Leuda Linhares. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Colocamos também nessa intenção todos os desempregados. Colocamos todas as pessoas que estão à espera de um milagre. Porque o Senhor é especialista em realizar milagres. Boa tarde, Nália Costa. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Colocamos também, pedindo pela recuperação plena de João Menezes Farias. Pedimos pela sua conversão. Peço também pela cura de Antônio Pereira. Colocamos todas as intenções do coração da nossa mãe fundadora, a Leuda. Ratifica a intenção que eu já tinha colocado pelo fim da pandemia. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda. O Sagrado Coração de Jesus e Maria bate forte por ti. Quero também apresentar a chacina que ocorreu ontem em Santa Catarina, numa creche, em que a vida de três criancinhas foi ceifada e também de duas professoras. Quero colocar pelas famílias que teve essa perda repentina e trágica. Que as famílias enlutadas encontrem consolo, conforto, fortaleza para seguir em frente em Jesus misericordioso. Amém? A Marilene está colocando na intenção a sua mãe, Dona Marlene, pedindo saúde. A Marilene também coloca todos nós, da Comunidade Católica Sagrada Coração de Jesus e Maria, seus apoiadores, membros e familiares. Boa tarde, Edson. Salve Maria Santíssima. A Naila Costa pede oração por toda a sua família. Nós apresentamos a família da Naila Costa e todas as intenções que essa irmã traz dentro do seu coração. A Marilene coloca também nas intenções o seu pedido de saúde para a nossa mãe fundadora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilates. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Boa tarde, Eliane Castro. A Eliane está pedindo saúde e proteção para todos da sua família. Amém. A Silânia Souza pede oração por sua vida e toda a sua família. Amém. A Leuda Linhares coloca por todos os cuidadores de idosos com mal de Alzheimer. Assim seja. Que o Senhor capacite os cuidadores de idosos, principalmente com Alzheimer, na paciência, na serenidade, na tolerância. E que esses idosos possam reconhecer, perceber os braços de Deus estendidos para eles através desses cuidadores. Amém. Primeiro mistério doloroso. Contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. A Silânia Souza pede oração pela saúde de Andressa. E também pede pelo fim da pandemia. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Boa tarde, Lucilene Pinheiro Ela está pedindo por Antônio Carlos, que está entubado E todos os doentes e enfermos do mundo inteiro e com Covid Apresentamos também, por todas as famílias, pela paz e harmonia nos lares Que Jesus misericordioso abençoe cada um dos seus filhos Assim seja, amém Segundo o mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo atado à coluna A Leuda coloca Ela entrega para Jesus a situação da sua mãe A dona Rosa Linhares Ela entrega essa situação para Jesus Da sua mãezinha, que está com Alzheimer avançado Que o Senhor, nessa tarde, derrame uma gota do seu preciosíssimo sangue Nessa situação, Leujinha A Silânia Souza pede por todos os desempregados Boa tarde, Maria Riselda, seja bem-vinda A Lucilene pede por todas as famílias que perderam seus entes queridos e as almas do purgatório Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso dilatíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo Boa tarde Maria Pinheiro Que Deus abençoe sempre com saúde e paz Assim seja, que o Senhor nos abençoe com muita saúde Que Ele nos conceda a sua paz Para que possamos resistir a esses dias difíceis A esses dias que a gente pensa que realmente não vai aguentar Nós aguentamos porque é o Senhor que nos segura firme Com o seu braço forte Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro A Silânia pede pela alma do seu pai, Geraldo A Maria Pinheiro pede por todos os doentes, entre eles o Pedro Levi, Ana Júlia e Antônio Jota Também pedimos por todos os agonizantes pelas almas do purgatório, oremos No quarto mistério, contemplamos Jesus carregando a cruz pesada para o Calvário Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Quinto Mistério Contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Nesse quinto Mistério, quero colocar todas as pessoas que se recomendam as nossas orações Peço pela nossa nação, pela conversão da nossa nação, pela restauração das nossas famílias Pela restauração da nossa fé, para que a gente possa continuar com os olhos fixos no Senhor O mundo faz muito barulho para chamar a nossa atenção Mas nessa tarde a gente quer pedir ao Senhor a graça De conseguir silenciar e no silêncio escutar o apelo amoroso do Senhor Deus não faz alarde, o mundo faz Mas a gente também tem consciência que nós não somos cidadão do mundo Estamos aqui de passagem A nossa casa, a nossa pátria é a pátria celeste E que a gente possa passar pela terra Se convertendo diariamente Rezando pela conversão dos pecadores do mundo inteiro Buscando diariamente a intimidade com o Senhor Para que nós possamos resistir os dias maus Para que nós possamos ser também Sinal da graça de Deus na vida dos nossos irmãos Mas para você ser sinal de Deus na vida de quem quer que seja Você primeiro tem que ter intimidade com o Senhor Ninguém pode falar daquilo que não conhece ou de quem não conhece Não é verdade? Rezemos também pelo aumento e pela santificação do clero Hoje de manhã eu me acordei com uma oraçãozinha Que eu rezava quando era criança Na missa das crianças, aos sábados Chegava um momento na oração que a gente dizia assim Se o Senhor quiser, pode me chamar também Era uma oração pelas vocações E pode ser que você diga assim Davi, eu já estou vivendo a minha vocação, eu sou casada Mas quando você diz assim Se o Senhor quiser, pode me chamar também Eu traduzo, eu tomo posse Que se o Senhor quiser me chamar Para rezar pelas vocações Me chame, Senhor Ah, eu sou casada, Davini Pois quando um sombrinho, um afilhado, seu filho Um amigo disser para você Que tem o sonho de ser sacerdote Que tem o sonho de ser esposa de Cristo Não desmotiva, incentiva Reza Reza porque o diabo fica muito furioso Quando alguém tem esse chamado E todos eles precisam muito das nossas orações E nós precisamos muito mais Que muitos jovens atendam a esse chamado Porque a gente precisa de pastores santos E A igreja católica, ela vive da sagrada eucaristia E se mais padres não forem ordenados Desculpa, sim Pode até parecer que eu estou fazendo terrorismo, né? A gente corre o risco de passar fome Porque quem vai consagrar o pão e o vinho Para nós Ninguém pode fazer isso além de um padre Nem anjo faz, nem santo Só os padres É o mistério de amor que o Senhor Deixou para nós Amém? Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em respiração dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro E antes de concluirmos o texto da Divina Misericórdia, com o brado de confiança, que diariamente concluímos o nosso texto da Misericórdia, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração nessa tarde, e a dizer para o Senhor, declarar para o Senhor, Senhor, em meio a todas essas más notícias, em meio ao luto, eu confio em vós, em meio às preocupações de um conhecido, um familiar hospitalizado, eu confio em vós, eu confio em vós, porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando tudo está bem, mas o nosso desafio é manter a confiança intacta quando as coisas não estão indo bem, porque o Senhor tira um bem maior de um mal, Ele tira, ninguém tem poder para fazer isso, mas Deus tem poder para fazer, e eu quero também dizer para você, que nos acompanha, que em algumas situações a gente olha assim e diz, só Deus, e é só Deus mesmo, isso não é uma força de expressão, essa declaração não é uma declaração vazia, ela é uma declaração cheia de Deus, porque tudo, tudo, tudo que eu não posso fazer, nem você pode fazer, só Deus poderá fazer por nós, e para nós, amém? Então, olhando para o quadro de Jesus misericordioso, confiante, que toda vez que a gente proclama com os nossos lábios, Jesus, eu confio em vós, Ele nos capacita no dom da confiança, digamos juntos, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Eu gostaria também de partilhar um breve parágrafo do Diário de Santa Faustina, para que nós possamos concluir esse terço e ficarmos meditando sobre este parágrafo. Parágrafo 1245 Meu Jesus, delícia do meu coração, quando a minha alma está plena da vossa divindade, aceito com a mesma serenidade a doçura e o amargor, Uma e outra passará, nunca coisa conservo na alma, isto é, o amor a Deus. A Ele busco em primeiro lugar, por todo o resto, me preocupo relativamente. Estivemos reunidos e para sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é infinitamente maior que tudo o que nos acontece, é uma grande verdade. E antes de nos despedir, peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, visualize os nossos vídeos, compartilhe, comente, deixe seu testemunho para que outras pessoas possam ser impactadas, para que outras pessoas possam se espelhar no seu testemunho e ter esperança e esperar em dias melhores vindos das mãos misericordiosas de Deus. Amém. Boa tarde. Amanhã nos encontraremos, ao meio-dia, no Regina Tcheli e às três horas da tarde, para implorarmos a divina misericórdia sobre a nossa vida e sobre toda a humanidade. Amém. Boa tarde.